Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos, se você não me conhece, eu sou o Chico e hoje a gente está aqui para dar continuidade ao nosso F1 Experience, ou seja, a gente está criando aí para vocês uma historinha para a gente acompanhar como é jogar o F1 desde o início, mostrando tudo o que o piloto pode fazer desde configuração de características do piloto, configurações iniciais, configuração de carro e agora a gente vai partir para a nossa primeira corrida, se eu não me engano é só uma corrida teste ali para ver como que vai ser a equipe e tal, a gente está começando na Fórmula 2, como vocês podem ver então vamos ver como que vai ser isso daí, beleza? Não se esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreve aí no nosso canal, dá o like, compartilha, manda para geral que gosta de corrida de carro, corrida de kart e acompanha para a gente passar daí, beleza? É nóis, valeu! Bora lá! Seleção de pneus, vamos de... Bom... Desgaste mínimo... Ah, ele já está mostrando aqui, né? Qual que é o melhor vamos de média Bora pra pista Lembrando que é a primeira vez que eu jogo esse jogo, principalmente com o simulador Então vai ser bem ruim, obviamente Malandro! O carro não vira nada, 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 nada Bora! Bora! Depois eu acho que eu vou ter que configurar o simulador, o volante, porque ele está esterçando muito Vou ter que dar um pause aqui Simulador não... Simulador não... Ele deu umas travadinhas no começo, mas agora parou A teoria é muito fácil, né? É só seguir o traçado, frear quando ele começa a ficar amarelo ali, você dá uma segurada Mas a prática é muito mais difícil É bom, era só uma volta teste e fiquei em último, como vocês podem ver É a minha primeira volta com o carro, então acho que com o tempo, com o treino a gente vai melhorando Mas eu vou precisar fazer algumas configurações aqui pelo que eu estou vendo Beleza, bora lá São cinco voltas no meu circuito de Bahrein agora Essa pista tem a reputação de ser brutal com os pneus traseiros, então fiquem de olho em como esses jovens lidar com eles A estratégia aqui pode determinar por fim o vencedor dessa corrida Já vou adiantar que é muito, muito, muito bizarra a experiência de poder jogar no simulador É muito louco de verdade Bom, aqui a gente tem a opção de estar no nosso cockpit aqui, a gente tem a opção de verificar o acerto do carro Configurações do carro, você pode escolher entre uma das cinco configurações pré-definidas do carro, selecionando uma delas Você também pode clicar em uma configuração para personalizá-la em detalhes, ajudando os controles deslizantes Acerto atual, maior velocidade máxima, equilibrado, mais para a gente atingir Estabilidade reduzida nas curvas, propemente um bom desempenho em geral Vamos no equilibrado Equilíbrio que a parte mais difícil é a curva para mim por enquanto E é isso, bora lá Nossa, primeira corrida da Fórmula 2 No Bahrein E a gente tá largando em último Que vergonha, bora que bora Já vamos tentar ganhar Umas posições aqui Eita cacetada Eita cacetada Doido Bora lá, já fiz merda Na reta Precisou nem esperar Mas já ganhamos duas posições Por enquanto não deu bandeira nenhuma Ai, 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 ai O carro derrapou Perdi as posições que eu ganhei Bora lá Vamos tentar acostumar com isso daqui Porque, mano, juro Eu achava que era mais fácil Vou ter que configurar o volante Que ele não tá com o padrão de Fórmula 1 Então eu tenho que virar muito Pra ele fazer uma curva Ó, eu tenho que virar meu braço inteiro Pra ele fazer uma curva aqui Eu deveria virar metade do braço só Mas, juro É bizarro O quão bom é esse volante aqui Você sente o peso do volante O peso do carro A velocidade Você sente a força Nossa, é muito bom Uma experiência foda Ó, fui bem nessa Mas eu tô com a sensação Que eu tô usando muito mais Do que deveria O freio Ó, eu mexo o volante E ele não mexe, tá vendo? Porque ele precisa balancear ele Pra Fórmula 1 Se eu não me engano Tentar recuperar as posições aqui Bora, 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 bora Eu não estou suportando mais Esse assistente aqui Ele é muito Ele tira muito Das minhas vontades Por exemplo Tentei fazer uma ultrapassagem Lá atrás E ele não deixou Ele me jogou Pro outro lado Ó Eu não dei essa jogada Pra esquerda agora Ele joga sozinho Ó Pra tentar defender A posição Sendo que eu queria fazer Fora a curva Eu não queria seguir O traçado Aquela hora Nossa, se depender de mim Aqui, pelo visto Eu vou arrebentar A traseira de todos First time Essa volta já foi mais rápida Essa aqui é a última Tive bem menos erro Também, né Segura o freio Segura o freio Segura o freio Ganhei uma posição Bora, 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 bora Bora, bora, bora Boa Bom, se eu não acabar Em última Eu já tô muito feliz Na verdade é essa Quem tá jogando A primeira vez, né Mas assim Sendo muito sincero Eu comecei No modo mais fácil, né Eu acho que não vale a pena Ele rouba muito Pra você Acho que você controla Sei lá 65% do carro 65% 70% dos movimentos E eu preciso Acostumar com os pedais Aqui Porque vira e mexe Eu tô pisando Na embreagem Acelerador no talo Será que dá pra ganhar Mais uma posição Que eu acabei de perder Tava em 20º O cara me passou Do nada Tô em último De novo Que merda Ó, por exemplo Essa ultrapassagem Foi mais o jogo Do que eu Eu não fiz aquela Movimentação Pra ele Sair pra direita Sabe Então a gente Perde um pouco A graça Pra quem Quer jogar De verdade Pra quem Quer aprender Corta por dentro Corta por dentro Corta por dentro Corta por dentro Tá porra Bora, 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 bora Corta pra fora, corta pra fora Corta pra fora Segura, 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 segura Boa Caralho Mandamos bem agora Nessa última parte Joga pra esquerda Vamos fechando Bora Fechando em 14º Largando em último 22º Já foi menos Foi muito menos Pior do que eu esperava Mas acho que 60% De todas as atitudes Principalmente nas ultrapassagens Foi mais do jogo Do que meu Então Pra próxima corrida Eu já quero diminuir A assistência Vou ver aqui Como é que faz isso E na próxima corrida Vamos ver Como que vai ser É muito mais difícil É muito mais difícil Eu vou ter que dar uma ajustada Na configuração do volante Depois Galera Porque Eu tenho que fazer um esforço Muito grande Olha isso Eu tenho que Fazer a volta inteira Do volante Nossa Já perdi Uma parte da asa Maluco Olha isso Eu tenho que esterçar o volante Tá vendo Pra fazer uma curvinha Olha isso O carro não vira Configuração Se eu não me engano Eu tenho que fazer ela No software Do Logitech Não é no jogo Então Eu vou ter que sair Do jogo Configurar E voltar depois Eu juro Bizarro É tudo Muito mais difícil Quanto mais você Tira a assistência Mano É Bizarro Quanto é mais difícil Jogar sem as assistências É Bizarro Juro Mas É muito mais real E eu Não sou um péssimo piloto Eu ando de kart E tal Eu piloto bem Eu considero que eu piloto bem Eu dirijo o carro todos os dias Só que é muito mais difícil Principalmente Que eu tenho que fazer um puta esforço Pra ir fazer uma curva Que eu deveria fazer 25% do movimento Eu tô fazendo tudo isso aqui Eu tenho que esterçar o volante Mano Mas É muito bizarro E o mais gostoso É você ter a sensação Que você tá trocando A marcha Que você tá comandando ali Você sentiu o câmbio Lá ele Você sentia a troca de marcha É muito bom Tô gostando muito da experiência De pilotar no simulador De verdade Bora lá Bora pra nossa Segunda corrida Vamos ver como que vai ser Eu acredito que seja melhor A última Lembrando Eu comecei em último E cheguei em décimo quarto E agora a gente vai pra rodada 2 Que é em Mônaco Na pista de Monte Carlo 21 graus Pista seca 3.300 Nossa 4 quilômetros de corrida 19 curvas Beleza Sem muitas delongas Vamos pra corrida Bora Bora Não vou esperar Porque eu tô entre os últimos Bem-vindos à Fórmula 2 Eu sou Alex Jacques E estou acompanhado novamente Pelo campeão de GP2 David Valser Cara Essa parte do cockpit Aqui é muito legal Também Senta no carro Não vou mexer Ele mostra ali 21 graus Ar de seco 30 graus Na pista Ou seja É um calor absurdo O pneu vai embora Mais rápido Bora pra corrida Bora lá Cuidado A largada Já teve a relargada Eu fiquei pra trás Vacilão Essa corrida Os danos já estão Sendo É provavelmente Eu reduzi a dificuldade Tô indo pros box A gente teve que parar Nos box Porque eu destruí A asa dianteira Bora voltar Pra corrida Essa corrida Provavelmente Pra mim Vai ser péssima É até difícil jogar E falar Nessa fase Aqui Porque Tem que pensar Em muita coisa Tá ligado Tem que pensar Em acelerar Em frear Em trocar De marcha E aí Pensar em falar Já Complica muito É isso É isso Do volante Tá me incomodando Muito O esforço A mais Que eu perco Aqui Tendo que Fazer Essa volta Toda No volante Pra fazer Uma curva Que eu gastaria 25% Só do movimento Deixa tudo Muito mais complicado Na verdade Acertei a última curva Ali agora Depois eu preciso Aprender Como que eu faço Pra olhar O retrovisor Olhar tudo Aqui Porque eu não sei Nada Ainda E é bizarro Que a última volta A assistência Deixa tudo Ela fica mais agressiva Não é uma decisão Minha Mas não sei Se vocês conseguem Perceber Ele fica muito Mais agressivo É o fim da corrida É o fim da corrida É galera Como esperado Acho que foi Minha pior atuação Desde o Desde o Primeiro Primeira corridinha A primeira volta Essa foi a pior De todas Como eu falei A gente está começando A nossa história Aqui na Fórmula 1 Então A gente vai ter Muito trabalho Pela frente Aí juro A experiência É maravilhosa É muito 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 Da hora Poder Pilotar No simulador Ter mais ou menos Um pouco Da experiência A gente está Pilotando o carro Óbvio Eu tenho muita coisa Pra melhorar Tem muita coisa Pra aprender Ainda Principalmente Mas o que Mais me incomodou De tudo isso Foi É O volante Em si Eu vou Configurar ele Melhor Porque É muito difícil Por exemplo Se eu preciso Fazer uma curva inteira Aqui Pra eu reduzir Marcha É muito ruim Ou até Pra eu passar Se eu preciso Virar muito Então Como a borboleta Não é fixa Ela acompanha O volante Então Imagina só Você está aqui Assim Virando tudo Não tem Você perde um pouco De mobilidade Você perde um pouco Seu movimento Fica Seu movimento Fica limitado Então eu vou Procurar Eu vou pesquisar Aqui pra poder Configurar tudo Direitinho Pra no próximo vídeo A gente já está Melhor Conseguir Ter uma experiência Ainda melhor Mas assim Zero a dez É dez Total Pra experiência De jogar o jogo Pilotando Pelo Simulador É Tipo assim É bizarro É totalmente Diferente De jogar Num controle Por exemplo Mas bom É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De hoje A gente Foi até A segunda rodada Se eu não me engano Então Bom E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje A gente Fez A corrida Teste Fez A rodada Um Fez A rodada Dois Que foi Essa última Em Monte Carlo Em Mônaco Foi péssimo Minha Minha evolução Foi péssima Mas Foi uma primeira Experiência Eu acho que foi Muito legal Foi muito Válido Gostei bastante Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No nosso canal Dá o like Compartilha Manda pra geral Pra dar uma força Pra gente Pra gente Continuar Conseguindo fazer Esse tipo De conteúdo Pra vocês Ah e não esquece Deixa aí nos comentários As sugestões Que vocês Tiverem Tanto De pilotagem O que seria legal Eu fazer dentro do jogo O que vocês gostariam De fazer E aí A gente vai fazendo Junto E a gente vai evoluindo Junto E se você começar A jogar o jogo Junto com a gente Vai comentando Aí pra gente Manda pra gente Marca a gente Aí no Instagram Que é Arroba Entre Amigos Pdc Que a gente vai Compartilhar Tudo lá Beleza É nóis Até a próxima Valeu E fui